Fala galera, tudo beleza? Estou de volta trazendo mais um vídeo de Jnourani para vocês e é o seguinte galerinha, hoje eu vou passar as dicas para vocês como começar o Jnourani bem. O novo jogo, nós temos uma nova campanha, novo jogo mais, um modo difícil que eu me amarro bastante. Vamos escolher a segunda opção, regras de novo jogo mais, veículos, vou deixar o Chevrolet, classificação, isso aqui é o nível do jogador, vou deixar no modo padrão, nível máximo é o nível 30, não vou alterar, isso vai ficar muito fácil, moeda, a kit vai dar uma pequena mexida, vamos botar 500 no banco, que é o suficiente, disponibilidade de veículos, nós temos opções, deixar no modo padrão ou liberar ou deixar de graça, eu não vou deixar todos os veículos liberados desde o início do jogo, porque isso vai ficar tão fácil, que vai tirar a essência do jogo e até a diversão. As DLCs, eu vou deixar tudo liberado, por quê? Porque os veículos DLCs não tem nos mapas, aqui você tem que comprar separadamente, tá? E se eu não vou mexer, classificação de veículos já no modo padrão, ganho de veículos no modo padrão, disponibilidade de implementos, nós temos aqui, desde o início do jogo não, deixo de modo padrão, é, classificação de implementos, por que que eu vou deixar no modo padrão? Porque tem bastante implementos nas fases, a gente pode pegar e vender e conseguir uma grana extra, beleza? Vamos ver aqui, aqui eu vou mudar outras regras, aqui nós temos regras de pneus, para deixar no modo padrão, se deixar tudo liberado, para tirar a graça do jogo, tá? É, modo de veículo, modo padrão, combustível, o combustível eu vou deixar no modo padrão, e toda vez que você voltar para a garagem, você conserta o veículo e arrebastece automaticamente, então, deixa tudo no modo padrão, é, conserto, mesma coisa, ele vai tecer, pontos, aqui eu terá, regras de pagamento de contrato, tá? Aqui nós temos 50% do valor, 150, até 300, nós temos, tem outras aqui, opções aqui, por que que eu vou deixar no modo padrão, não vou deixar 300? cada vez que nós fazemos emissões, a gente vai ganhar aquele valor acima, é como se fosse um crédito a mais, bom, deixa no modo padrão, beleza? Só alterei mesmo, só a parte inicial, e você vai ver que o jogo vai ser super fácil, vamos aceitar, vamos escolher aqui um espaço, estou no modo online, para não perder meus saves, beleza, rapaziada? bom, estamos aqui no início do jogo, vamos sair, para o speed nível, a gente está no nível 2, com 500k, no caixa, eu escolhi o Chevrolet, porque ele tem uma WD, pelo menos a gente pode ativar ele, bacana, vamos ativar ele aqui, vamos agora fazer o seguinte, agora vai começar a brincadeira, vou pegar aqui, a melhoria do Freak Star, o guincho, ligar o WD, vamos rastar ele, trocar de veículo, resgatar, pronto, ou seja, o Freak Star já está consertado e rebastecido na nossa garagem, aqui no depósito, eu tenho DLCs bastante, eu tenho o TATRA, que é top, eu tenho o ZYX, e tenho também alguns batedores aqui, top também, caso você não tenha DLC, o que você faz na loja, se você passa aqui, para frente, você vê que alguns veículos não estão liberados, aquela opção que nós escolhemos, escolhemos desde o início, pega esse veículo aqui, MK38, compra, vamos personalizar, vamos botar um motor mais potente, sempre vende o motor que você trocou, não deixe ele parado, porque você perde dinheiro, fica dinheiro lá na garagem, pontuando, suspensão, compra ou ativa, que é top, e vende o de fábrica, não serve para nada, aqui no modo calceria, você escolhe, roda alta, roda baixa, botar roda alta aqui, e vamos sair, pronto, agora vai começar a brincadeira, vamos fazer três missões, nesse veículo, a primeira missão, está no mapa aqui, ferramenta agrícola, que fica aqui na parte logística, e aqui perto da fazenda, porque eu escolhi, essa missão, porque nós vamos fazer três missões, na fazenda, e eu vou mostrar para vocês, que esse veículo é fácil, muitas pessoas questionam, que não conseguem jogar o jogo, aqui uma pequena ré, engatou o implemento, eu nunca vi, no YouTube, em lugar nenhum, mostrando isso, eu vejo várias dicas, como pegar dinheiro, algumas modificações, mas tira a gasto do jogo, com essa aqui, o jogo já te dá opção, para você fazer, tipo de jogo, que você quer jogar, um modo, um modelo, não sei, o seu tipo, que facilita, eu, eu sei a você, eu só jogo no modo difícil, não jogo no modo fácil não, eu gosto de jogar o Junior Running, e já com esse jogo, eu gosto de tempo, aqui está começando agora, está aprendendo, isso ajuda bastante, vamos fazer o seguinte, vou pegar, a segunda missão, já foi a primeira, vamos partir para a segunda, vamos pegar, vamos pegar aquele, carrinho que está tolado, a gente está, não ia conseguir fazer isso, ia ficar tolado, na sarré, vamos fazer o seguinte, primeiro pegar a missão, aceitei, iniciar, vamos riscar aqui, os alguém, vamos embora, ver que bicho vai dar, será que ele vai ficar tolado, não sei, então bora, já sabia que ele ia ficar tolado, pronto, pronto, agora a gente vai embora, não vou ligar o motor, vou só puxar, eu estou usando o chique, dá para se ver ali, nos botões, a missão, não é a segunda, não é a segunda, eu vou partir para a terceira, A missão Eita Bora Implemento de diesel Cada incremento que nós Encontramos aí Dá um ponto de estrelas Vamos aqui fazer Essa bagunça O meu rodoviário Atolado Pegar essa missão Usar o guicho Vamos arrastar ele Sem ligar o motor dele Freedstar Não ia fazer isso Não ia mesmo Encontra com as rodas Os pneus Só subi de nível Puxar aqui Tá fácil Ou seja Eu tô com 414k No caixa E eu tô quase chegando Nível 3 Basta pegar Algumas torres aí Alguns veículos Alguns implementos Acabou Beleza Vamos voltar pra garagem Tô com o Freedstar Aqui na Depósito Eu tenho Vários Batedores Que eu posso equipar Beleza Então No mapa É só você pegar Essas missões Secundárias E primárias Acabou Não vai faltar Dinheiro Não vai faltar nada É só tu fazer as missões Não tem como Tá errado Beleza Tô deixando esse vídeo Com vocês E vou tentar fazer Depois se tiver tempo Da campanha Beleza Vou nessa galera Fui Tchau 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 Tchau